Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vera A paz do Senhor para todos, eu sou o Joel Nós somos do canal ID por Todo Mundo Motorhome E a gente está aqui hoje para falar sobre a saga da van Que as peças chegaram, mas o mecânico ainda não colocou todas as peças E eu estive lá agora, pessoal, olhando o que realmente falta para concluir o trabalho E tem algumas peças que faltam ser colocadas Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo aqui para vocês estarem olhando A gente não é mecânico, a gente não entende Mas quem é mecânico aí, quiser deixar nos comentários A gente está aí à disposição de vocês Mas eu até, apesar de todos os imprevistos, os percalços, os atrasos que estão acontecendo Mas eu ainda estou contente que a revisão foi uma revisão completa mesmo na van Tem muitas peças colocadas, tudo peças originais E a van vai ficar muito boa, muito confiável Segundo o mecânico, diz que pode pegar a estrada tranquilo Que ela vai ser um carro confiável Porque está praticamente nova Porque foi revisada todas as peças A revisão foi completa Suspensão, freio, embreagem, motor de partida, caixa de câmbio E muitas outras coisas lá que eu nem sei o que tanto que tinha lá Mas o mecânico, ele desmontou toda essa parte Desmontou, ergueu a van e desmontou tudo E foi montando e trocou muito rolamento Trocou bucha disso, trocou aquilo outro A parte da direção, ela estava com a folga Ele trocou também um monte de coisa Mas vai ficar muito boa E a gente, em breve, estaremos na estrada com ela Em nome de Jesus Estamos crendo nisso e estamos orando para isso também E eu tenho certeza que logo, logo nós já vamos estar com ela Lá na nossa casa, trabalhando Terminando a montagem que falta lá E vamos estar aí se encontrando em outros vídeos aí Com mais novidades, com mais outros assuntos Porque esse da mecânica eu creio que seja o último Tá bom? O nosso mecânico é uma pessoa de confiança Ele faz o trabalho como se estivesse fazendo para ele Então estamos confiantes Sabemos que em breve a gente vai estar com a van Novinha em folha, nas nossas mãos E poderemos andar por onde Deus mandar Porque o itinerário nosso ainda não está pronto A gente está aí, né, trabalhando nessa parte E com a certeza e a confiança De que estaremos com um carro na mão Que não vai dar problema Que não vai, né, nos deixar a pé Como ele mesmo disse, né Que essa demora E essa dificuldade das peças Porque ele está realmente fazendo a coisa certa Não está pondo peça paralela Não está pondo peça recondicionada Não está fazendo, como diz ele Gambiarra Tem muitas coisas que ele mesmo disse Se fosse qualquer outro mecânico Qualquer outra pessoa Podia fazer uma gambiarra Montava, entregava e a van estava rodando Mas ele não quer fazer isso Porque ele mesmo Ele já conhece a gente há muito tempo E ele também é uma pessoa de confiança Então eu acredito nele E sei que o serviço está bem feito Sim, ele garante, né O trabalho dele Então é isso que nos dá mais confiança Porque é uma pessoa que está garantindo O trabalho que está fazendo E como vocês sabem, pessoal Nós temos aí um projeto de andar pelo mundo Se fosse andar só no Brasil Andar só em um estado Tudo bem, né A gente não precisaria estar aí Tanto tempo esperando Por esse desfecho Mas como o nosso intuito O nosso projeto abrange O Brasil abrange até fora do Brasil Então a gente tem que estar confiante Com o carro que está andando Porque mesmo esse carro Que nós estamos aqui Se a gente resolver Sair aí pelo mundo A única coisa dele boa Que está é o motor Porque o resto a gente vai ter que Fazer Vai ter que fazer um check-up Né, Joel? É, porque O mecânico mesmo ele disse Se fosse para a gente Ficar com a van Andando aqui na cidade Aqui na região Não precisaria fazer Toda essa manutenção Que está sendo feita Ele falou Daí conforme fosse aí De repente Dando algum problema Você ia arrumando Mas como ele falou Daí se ele Nós saímos com a van Estamos lá em outro estado Daí dá um problema E daí? Fica difícil Então ele já Ele me aconselhou A gente fazer essa revisão completa E é o que estamos fazendo Olá pessoal Tudo bem com vocês? Olha eu aqui Mais uma vez Para fazer o vídeo Sobre a van Vocês aí pessoal Que está curioso Para saber Aonde a van está Eu vou aqui mostrar Para vocês Daí semana que vem A gente vai estar aí Trazendo uma relação Um relatório Das peças Que vão ser colocadas E se Deus quiser Semana que vem mesmo A gente vai estar com ela Em mãos já Para continuar aí Com a conversão Do motocicão Falou pessoal O gelo Ele não está aqui Ele não pode estar Mas como eu falei Para vocês Que essa semana A gente teria novidades Então eu estou fazendo Esse vídeo Para estar justificando aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Um disco no freio, um já está no lugar. Um aqui. Enrolamento da roda. Enrolamento. Aí, pessoal, é muita coisa, ó. Muita peça. Enrolamento da roda, que não está faltando. O retentor que vai no cubo do rolamento. E isso aqui é o quê mesmo? São partilhas de freio. Partilha de freio. Lógico. Freio MDS. Show de bola, né? Tudo novinho, tudo pronto. Tá o enrolamento. Aqui falta montar as partilhas de freio. E já está pronto, Thiago. Vai faltar montar os enrolamentos, as partilhas de freio, montar a pista. Ah, sim. Foi trocado. A bandeja superior, com as buchas, amortecedor, coxinha da torre, coife batente, flexível de freio. Terminal. Essa junção que vai na barra estabilizadora. Foi trocado as buchas da bandeja inferior. Trocado os pivôs. Bucha da barra estabilizadora. Essas de cima aqui estavam boas. Ficou a mesma. Foi trocado essa junção que liga o setor de direção. Daí foi feito o câmbio. Embreagem também. Disco, patroio, rolamento. Tudo novo. E foi revisada a caixa completa. Foi levada em Cascavel para o Vasco Mestre com o câmbio lá, o Tuca. Ele revisou ela inteirinha. E aí ela fez a embreagem dela. Aí estamos nos finalmente dela. Só que ela é muito ruim de peça. Mas estamos aí na luta. E também a época agora, né? Também não está favorável com as peças, né? Então tá. Nós queremos desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que Deus derrama a graça sobre a sua vida. Que Deus abençoe você. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Nesse ano de 2022. Que seja bem melhor. Para todos nós, né? Do que foi o ano 2021. E cremo nisso. Porque o Senhor, ele disse que. Que sobre as bênçãos do Senhor. Mesmo que venha as crises. Mesmo que venha as dificuldades. Mas nós passamos por cima. E vamos levando. Crendo que o Senhor está conosco. Deus abençoe. Na paz do Senhor. Eu também, pessoal. Desejo um feliz ano de 2022 a todos. Que o Senhor venha derramar bênção sem medida. Muita saúde. Muita paz. Muitas alegrias. Que os projetos nossos e de vocês se realizem. E que o Senhor nos dê graça e sabedoria, né? Para que possamos continuar aí. Ponhando em prática o nosso projeto. E que em breve a gente vai estar aqui no canal. Trazendo mais novidades sobre esse projeto. E temos a convicção que o Senhor é conosco. Assim como ele está aí. Na vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado. Eu agradeço aí o pessoal que tem compartilhado nossos vídeos. Que tem comentado. Pessoal que entra no Instagram. Ou que entra no message pedindo oração. Nós estamos à disposição de vocês, pessoal. Deixa seu like. E Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti